Tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu pedi tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço então volta Volta, eu te peço e não volta Te peço e não volta Te peço e não volta Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpa a hora Não vou dormir enquanto eu não te sei Eu tô muito bem, não tô legal com toda essa história Eu pedi tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um viajante se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço e não volta Vai ver que um viajante se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço e não volta 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 Te peço e dão volta Te peço e dão volta Abandonado dentro de um apartamento Uma criadade, coração desesperado É só bebida quente O caso é de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Porta-retratos e quadros tudo quebrado É o que tá tendo Pedaço de ex-amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ele não tá me atendendo Oh baby Me atende Vai! Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby É É o que eu escuto quando ligo pra ela Após sinal Desse recado Após sinal Desse recado É o que eu escuto quando ligo pra ela Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Oh baby Após sinal Após sinal Após sinal Desse recado É o que eu escuto quando ligo pra ele Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade de tacar meu celular na parede Ai que vontade de tacar meu celular na parede Pensei quase pra ver Será que agora vou passar a vez Será que eu vou ficar de boa Ficar com outro aí Vendo você beijar outra pessoa Não, não Mas licenciei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber E com essa raiva Tô solteiro na noite Cê tá batendo muito mais que grave Enquanto sombra Eu tô Eu quero ser batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto sombra Então tá Cê gasta Onde seja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto sombra Para levantar Chega seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto sombra Eu bebo cerveja Chega seu batom de cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja De forró dia 25 de julho Eu bebo cerveja 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 Já peguei o número do celular Dita de blá 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 WhatsApp Já peguei o número Do celular O WhatsApp A gente é de blá 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 Blocamos fotos Coraçãozinho em flor No meu Instagram é manje de amor Largamos fós, coraçãozinho e flor No Instagram é manje de amor Essa mina me dominou 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 Um abraço, Sandra Sandra vai ter presença, obrigado demais Eita Segura Marcando presença Isle Luciano Marcando presença Obrigadão demais, tamo junto Arrodando tudo ao vivo ali Viu o nome de vocês Aparecendo o CD Certeza É isso DJ Paulinho gravando tudo, papai Eita Eu tô invocado É que essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil Eu sei malícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão Eu tô invocado É que essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil Eu sei malícia daquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão Desce deslizando, sobe deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando É que essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil Eu sei malícia, dá aquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão Eu tô invocado É que essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil Eu sei malícia, dá aquele jeitão E se bater de frente vai ser um jogão Desce deslizando, sobe deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce deslizando, sobe deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce deslizando, sobe deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Desce deslizando, sobe deslizando E pra te provocar eu faço tudo te olhando Eita nóis, gente, agradecendo demais a presença de cada um de vocês aí, muito obrigado Tô sozinho? Esse batata é conhecido, menino É o pude, é o pude, é o pude Tô lá, meu chãozinho Eu quero ficar com você, eu quero ser tua paixão, tudo só você não vê, magoa o meu coração Eu quero ficar com você, eu quero ser tua paixão, tudo só você não vê, magoa o meu coração Um amor é assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Um amor é assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar Ah Dudu, Dudu, ai meu Dudu, Dudu Dudu, Dudu, ai meu Dudu, Dudu Dudu, Dudu, ai meu Dudu, Dudu, oh Dudu, Dudu Será gostosinho? O nome dele já é Marcos Hernani Olha amiga que eu te imito Eu quero ficar com você, eu quero ser tua paixão, tudo só você não vê, magoa o meu coração Dudu Dudu Dudu, ai meu Dudu, Dudu Dudu, ai meu Dudu Dudu, Dudu, Dudu Ai meu Dudu, jantinha da baiana Dudu O amor é assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te amo, eu sei que ninguém vai te amar O amor é assim igual o meu, você jamais vai encontrar Amar Dudu como eu te... Eu sei que ninguém vai te amar, Dudu Dudu, Dudu, ai meu Dudu, Dudu Dudu, ai meu Dudu, Dudu Dudu, ai meu Dudu, Dudu Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga o DJ dá atenção, né, bebê? Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela acorda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela despensa a balada das amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Alô, Anderson Marcos Iena Tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga o DJ dá atenção, né, bebê? Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela acorda a cidade inteira pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela despensa a balada das amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido 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 Ela despensa a balada das amigas pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Eita, nóis! Olha se tem melhor lugar Desconheço Respeita meu lugar, seu doutor Sua casa na praia tem preço Mas não compra mais no meu interior O povo aqui é doido Com forró e banho no chão A mulherada gosta do vaqueiro campeão Se tem dinheiro, pega Se não tem, pega também Respeita minha cultura Pois meu povo não deve nada Ninguém faz salitário É bom demais, a noite acaba o sol batendo E o povo querendo uma festa sanitária É diferente, põe a lupa que o piseira no meio do sol Olha se tem melhor lugar, desconheço Respeita meu lugar, desconheço Respeita meu lugar, seu doutor Sua casa na praia tem preço Mas não compra mais no meu interior O povo aqui é doido Com forró e banho no chão A mulherada gosta do vaqueiro campeão Se tem dinheiro, pega Se não tem, pega também Respeita minha cultura Pois meu povo não deve nada Pra ninguém faz salitário É bom demais, a noite acaba o sol batendo E o povo querendo uma festa sanitária É diferente, põe a lupa que o piseira no meio do sol É festa sanitária É bom demais, a noite acaba o sol batendo E o povo querendo uma festa sanitária É diferente, põe a lupa que o piseira no meio do sol É festa sanitária Eita, nós! Boa noite, gente! Gravação dos meus amigos Marcos Hernani, meu primo Hernani aqui, ó, do coração. Eu amo esses meninos, esses meninos são gente boa demais. Vamos de Gustavo Lima, Ficha Limpa, quem conhece aí. Ê, paixão! Você me toca, vai me percar. Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Eu não tô feliz, você também. A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal. No momento a gente pode ser tudo, 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 menos um casal. Uh, 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 uh. Quem doer? No caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida. Eu vou sofrer, mas não vou reincair. Mas já você vai precisar de mim. Uh, uh, uh. Quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça servida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas a você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse fofo Que eu saí Eita! Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando bem Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Quem? Quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça servida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas a você vai precisar de mim Estou a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade de cabeça servida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas a você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse fofo Que eu saí Precisa de mim Pra te tirar do fundo desse fofo Que eu saí Eita, paixão! Esse povo apaixonado aí! DJ Paulinho gravando tudo O CD é de meus amigos Marcos e Arnaldo O Tiago Paritão Tiago Paritão DJ Paulinho gravando tudo O pano batata Seque produções Novinha, tá louca Tirando a roupa Elas gostam da pressão Eu que não durava então Novinha, tá louca Tirando a roupa Elas gostam da pressão Eu que não durava então A louvinha na balada A minha sensação Ela é profissional Quando toca o Paritão Flex on up Flex on up Com a mão no Paritão Flex on up Flex on up Com a mão no Paritão Flex on up Flex on up Flex on up Novinha, tá louca Tirando a roupa Elas gostam da pressão Elas gostam da pressão Empinando o Paritão Impinando o Paritão A filha, tá louca Girando a roupa Elas gostam da pressão Empinando o Paritão Tá louquinha na balada A minha sensação A minha sensação Ela é profissional Com a mão no Paritão Flex on up 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 A mão no paridão, flexiona, 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 flexiona o paridão Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, uh, uh Se é uma cruzinha Tudo combinado e ela tá sabendo Se ele vacilar eu caio pra dentro Fico na espera da situação Já liguei pra ela Relaxa o coração Que eu tô aqui É só ligar pra mim, bebê É só ligar pra mim Vem! Me chama, me chama Que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama, me chama Que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Me chama, me chama Que eu vou Me chama, me chama Que eu vou Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Vai! 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 Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Eu vou correndo aí te dar o meu amor Só não pode se apaixonar Vou sentar numa cebika Só não pode se apaixonar Que a Dony senta, senta, ela senta Você vai ficar com a Dony sentar Senta, Dony senta, se eu falar Que a Dony senta, senta, ela senta Você vai ficar com a Dony sentar Senta, Dony senta, se eu falar Se eu publixer Phil Eu tô aqui de Olindu Com as amiguinha mexendo o bumbum Eu te lutarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? A minha paz é meu tempo Eu tô aqui de Olindu Com as amiguinha mexendo o bumbum Eu te lutarado, doido pra saber Será que é hoje que eu fico com... A Jari Santa Pucarim só não pode se apaixonar Você tá arrumado sem ti, só não pode se apaixonar A Jari Santa Pucarim só não pode se apaixonar Você tá arrumado sem ti, só não pode se apaixonar Que a Dani Santa, eu canta Tchau, tchau, tchau Eita, noz Eita, em nome de Paulinho, gravações, papai Tá rodando tudo ao vivo Eita, noz Eita, noz Só esqueminha Uma balada do fim de semana Porque na minha cama Tu tá falando que me ama Me ama, me ama É, sigilo Só quero amor ser proibido De barra pra dormir Comigo, comigo Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a linha Eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a linha Eu passo a boca E vou passar a vida toda Bem só era esqueminha Uma balada no fim de semana Porque na minha cama tu tá falando Que me ama, me ama, me ama Quero me encontrar em sigilo Eu troca uma noite de farra Pra dormir comigo, comigo Se ferrou Não se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a limpa Eu passo a mão, eu passo a limpa Eu passo a boca Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão, eu passo a limpa Eu passo a boca Eu passo a mão, eu passo a limpa Eu passo a boca E vou passar a vida toda Eita, mas minha Eita, mas minha Eita, mais Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Ele já viu que você faz amor sem gosto E outro peixe está mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu cor Meu amor safado, suado e gostoso Ele não tem o meu beijo, meu amor Ele não tem o meu beijo, meu amor Por isso toda noite você vem Ele já viu esse roxinho no seu pescoço E toda noite você sobe feito sol Ele já viu que você faz amor sem gostor E outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos porque te ama Até gosta dele, mas você não ama E o que tá faltando lá tem soprado em minha cama Ele não Meu amor, sapato, suado e gostoso não tem Ele não tem Ele não tem o meu beijo, meu cheiro, meu pó Meu amor, sapato, suado e gostoso não tem Ele não tem Vai! Só você O meu coração quer Já me mandei com outras, mas não consegui te esquecer Aquele abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Bota bebê, bota neném, se não for você não Bota bebê, bota neném, bota bebê, bota Bota bebê, bota bebê, bota bebê, bota neném, se não for você não vai ser ninguém Bota bebê, bota bebê, bota neném, se não for você não vai ser ninguém Bota bebê, bota neném, se não for você não vai ser ninguém Bota bebê, bota neném, se não for você não vai Eu tô com saudade, aquela sentadinha que tu vem Bota bebê, bota neném, bota bebê, bota Eu tô com saudade, aquela sentadinha que tu vem Bota bebê, bota neném, bota bebê Eu tô com saudade, aquela sentadinha que tu vem Bota bebê, bota neném, bota bebê, bota Eu tô com saudade, aquela sentadinha que tu vem Bota bebê, bota neném, bota bebê, bota Eu tô com saudade, aquela sentadinha que tu vem Bota bebê, bota neném, se não for você não vai ser ninguém Rrrr Chu, 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 chu Rrrr Tchau, tchau. Tchau. Tchau.